Olá, meu aluno, tudo bem? O assunto hoje é produto vetorial. Produto vetorial. Bom, então vamos primeiro falar do que se trata produto vetorial. Então vamos falar de vetor. Bom, então alguns detalhes de vetor eu tenho aqui, suponho que eu tenha esse lápis aqui, que seja um vetor. Esse lápis, para ser um vetor, ele tem que ter três coisas, três elementos, três propriedades. Ele tem que ter uma distância, daqui até aqui uma distância. Ele tem que ter uma direção, então a direção seria, no caso, nesse momento ele está fazendo isso aqui, essa direção, essa linha. Aqui já é outra direção, aqui já é outra direção, aqui já é outra direção, essa linha. E daí um sentido, suponho que esteja nessa direção. Daí, para lá, eu digo, olha, para cá é positivo. Se para cá é positivo, para cá é negativo. Do outro lado, o oposto dele é negativo. Então, para ter positivo e negativo, primeiramente, eu tenho que dizer qual é o sentido do vetor. O sentido dele, ele está apontando para tal lugar. Bom, agora vamos ver o que é essa direção. Então, veja aqui, a direção dele, se ele for no plano, e vamos supor que esteja aqui, esse vetor, qual é a direção? É essa linha aqui, esta linha é a direção. Daí, para poder mostrar a direção, tem que ter um ângulo. O ângulo que ele forma com a horizontal, que ele pode ser, agora pode ver, o ângulo que ele forma com a horizontal. O sentido dele é daqui para lá. O vetor oposto dele, esse detalhe, um detalhe muito importante. Este ângulo, ele é um dos ângulos que, ou digamos que, entre aspas, aqui, o principal, ele sai daqui da origem. Ó. É um vetor, esse vetor é o mesmo que está aqui, ó. Só que ele está fora. Esse cara aqui, ó, que tem o mesmo ângulo, tem a mesma direção, tá? Ó, faz o mesmo ângulo, tem a mesma direção, tem o mesmo sentido e a mesma distância. Então, ele poderia ter infinitos ângulos, é, vetores, tá? Mas todos eles, o representante principal é esse cara que sai aqui da origem, tá? É, o que mais que eu posso falar aqui, ó. Tá. Então, isso aqui é um vetor. Primeiro isso, tá? É, agora, se for no espaço, o vetor, no espaço, vou colocar aqui, ó. Fica meio difícil de mostrar, assim, tridimensional, né? Vou tentar fazer aqui, ó. Então, aqui, ó, X. Aqui é o Y e aqui é o Z. Eixo Z. Então, aqui, ele é o X, aqui o Y e aqui é o Z. Z. Como se fosse assim, ó. 90 graus, X, Y e Z. É o que a gente tá tentando mostrar ali, quando faz isso. Então, você tem que ter uma ideia aqui, ó, que aqui é 90 graus, né? Claro que aqui você tem que imaginar que este eixo foi o X e 90 graus. Por que que tá assim, virado? Porque não dá pra fazer os três aqui, ó. Vou pegar aqui e dizer, olha, 90 graus aqui. E daí, como é que você vai fazer esse aqui? Daí, tem que vir aqui. Não dá, né? Então, é uma perspectiva que você tá olhando de cima. Aqui também ele faz no formato de 90 graus, né? Todos eles, ó. 90 graus. Ok? Bom. Então, um vetor aqui, ó. Aí, se eu supor que ele venha daqui até aqui, esteja aqui no meio desse suba aqui, ó. Ele estaria aqui, ó. Vou pegar aqui. Ele faz assim. Daí, ele vem aqui, eu supor que ele, aqui nesse plano aqui, ele vem aqui, projete aqui, projete lá, projete aqui, projete aqui, e depois projete aqui, ó. Então, ele sobe aqui, vem pra cá e vem pra cá. É esse vetor aqui, ó. Não é muito fácil, né? Mas o exercício que eu quero falar pra vocês, que não é esse caso aqui de ficar mostrando aqui. Primeiro, o vetor, pra eu falar produto vetorial, não dá pra ser no plano, tem que ser só no espaço. Daí, produto vetorial. Vamos supor que eu tenha dois vetores aqui, ó. Tá? Esses dois vetores. O que é o produto vetorial? O produto vetorial é um terceiro vetor que vai ser ortogonal, vai formar 90 graus com ambos aqui, ó. Então, aqui, vamos supor que eu tenha esses dois aqui, esses dois vetores, que vai pra lá e esse vai pra lá. E vai ter um terceiro vetor ou aqui, ou aqui. Tá? O que depende pra cá ou pra cá é a regra da mão direita. Então, veja bem, se eu vou aqui, ó. Eu vou chamar de UIV, mas o preto e o vermelho. Se eu vou do preto para o vermelho, eu faço, eu vou daqui, ó. Vou pra lá, ó. Do preto pro vermelho. Vou pra cá. Ó. Ó a minha mão. Ó a minha mão. Tá? Ó o meu dedo. Pra cima. Então, se eu vou do preto pro vermelho, é pra cima. Por quê? Porque ele faz assim, ó. Ó. Agora, se eu vou do vermelho para o preto, eu tenho que baixar aqui, ó. Vou do vermelho pra cá, ó. Ó. Eu consigo fazer aqui, ó. Ó. Não vou voltar aqui, ó. Eu tenho que fazer assim, ó. Tá? Eu tenho que fechar a mão. Fechar a mão. Eu consigo fechar a mão aqui, se eu for do preto pro vermelho? Não dá, né? Vou quebrar a minha mão. Então, eu tenho que fazer assim, ó, pra fechar a minha mão. Ó. Ó. Ó o meu polegar, onde é que tá? Pra baixo. Daí ele é pra baixo. Tá? Então, desse pra esse. Daqui pra lá. Ele sobe. Daqui pra cá, ele é pra baixo. Tá? E olha só, se eu colocar números aí, ó. Então, vamos supor que o U seja 1, 2, 3. E o V seja o 0, 2 e 4. Eu vou fazer o produto vetorial. Produto vetorial. Isso aqui. Tá. O que que vai ser? Então, aqui tem um determinante que a primeira linha vai ser I, J e K. Que são vetores canônicos. Chamados vetores canônicos. Lá da, desse XYZ que a gente tinha feito aqui, ó. Tá? Aqui XYZ. E aqui tem um vetorzinho. Aqui tem um vetorzinho. E aqui tem outro vetorzinho. Esse aqui, esse vetor aqui. Esse vetor aqui. Então, aqui vai ser o X, Y e Z. Esse X aqui é o vetor Q. O Z, esse vetor aqui que eu tô mostrando aqui, ó. Aqui. Esse carinha aqui, ó. Que tá no X. O Z, nesse vetor aqui, ele é 0. O Y, ele sai aqui, é 0 também. Mas o X, ele é 1. Então, ele é o vetor I. I, 0. Desculpa. Fiz o contrário. Perdão, perdão. O que eu fiz ali foi o K. O X é 1, o Y é 0 e o Z é 0. Então, ele vai pra cá e daí não sobe. Nem vai pra cá e nem sobe. 1, 0, 0. Então, o I é 1, 0, 0. O J é o vetor. Ele vai 0 no X, né? Não vai pra lá, mas vem pra cá. E não sobe. E o vetor K? O vetor K é não vai pra lá, não vai pra cá e sobe 1. 0, 0, 1, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu pego esse I, J e K, que representando aqui, ó. Dá isso aqui. Lógico que eu vou colocar aqui I, J, K e aqui eu vou colocar representantes aqui, ó. 1, 2, 3, é como se eu fosse assim, ó. 1, I, 2, J e 3, K. Mas daí eu deixo só assim, ó. Eu já sei que é. Tá? E o J, K. Então, 1, 2, 3, o 1. E aqui, 0, 2 e 4. Daí, pra fazer esse determinante, eu tenho algumas maneiras de fazer. Uma delas é por sarros, que você repete essas duas primeiras colunas. I e J. Então, 1, 2, 0, 2. Então, como é que fica aqui? Eu pego e faço esses diagonais aqui, né? Assim. E daí digo que isso aqui é tudo positivo. Dá pra colocar o senado de mais na frente. I vezes 2 vezes 4, vai dar 8I. J vezes 3 vezes 0, 0, J. K vezes 1, vezes 2, 2, né? É. Nossa, depois ficou horrível. Vezes 2, vai dar 2K. Coloca um sinal de mais na frente. Aqui. Vai ser 0 vezes 2, vezes K, 0K. 2 vezes 3, vezes I, vai ser 6I. E aqui, 4 vezes 1, vezes J, 4. Só que eu coloco o sinal de menos na frente. E aí, somo o que for possível. Em I. O que eu tenho em I? 6I mais 8I. Então, vai dar 2I. J, tenho menos 4J. E aqui, 0. Fica menos 4J. K, 0K e 2K. Mais 2K. Eu vou guardar aqui, ó. Então, o vetorial V é 2I, menos 4J, mais 2K. Agora, eu vou fazer o contrário. O contrário não. Vou mudar. V vetorial U. V vetorial U. Vai ser 0, perdão, I, J e K. V, né? Então, primeiro, 0, 2 e 4. E aqui, 1, 2 e 3. O que mudou do primeiro? Mudou a linha. Tá? E olha o que vai acontecer. I, 0, 1. 1, J, 2. Tá certo. 2. Vamos ver. Vou fazer mais rápido agora. 6I. 4J. 0. 2K, menos 2K, menos 8I, menos 0J. Então, vamos ver. Somando aqui. Em I, menos 2I. Em J, mais 4J. E K, menos 2K. Exatamente, ó. Menos, mais, menos. Mais, menos, mais. Exatamente o oposto. Então, o vetor U vetorial V é igual a menos V vetorial U. Por quê? Por causa da regra da mão direita. U, U, V. Pra cima. V, U. Oposto. Beleza, gente? Entendeu? Aplicação. V, U.